Música Economista considera empresário no negociante Sira aproveita a situação onde há a especulação para a folha em sessão. Música O governo atua a taxa, a item, quando há uma smida, quando há uma careta, tudo no preço. A taxa de importação é de 2,5% ou 2,5%. Não é que a taxa é razoável. A taxa é razoável. E o impacto é bom. Mas quando o empresário e o negociante Sira aproveita a oportunidade para atuar o preço, não é que a situação não acontece. Importante é que o governo cria um mecanismo de acordo com o controle para o empresário e o negociante Sira, para atuar o preço. A situação não é que acontece, por exemplo, a taxa de cigarro. Ou ainda, quando há uma informação de cigarro e o folha sai, de repente, o estoque não sai. Isso não controla a situação. Mas o governo tem que fazer a oportunidade, a consciência empresária, o negociante Sira, Sira, Sira. A taxa de folha não é que é razoável. A docente de economia não se explica, desde que o Timor-Leste aplica o sistema mercado livre, não é que ele implica a taxa de importação. Se quando a gente aplica a taxa de salão, de repente, a gente cria lei para a atua regulação, é que é difícil. Também a gente adota o sistema mercado livre. O mercado livre, a taxa de salão, depende da força do mercado. A força do mercado é a força de demanda ou oferta, no preço, o preço sai, é o fator de influência. Quando a gente tem que pagar o pessoal, a gente tem que pagar o preço. Sempre tem impacto. O governo introduz o imposto seletivo consumo-fão, composto Rússi, imposto por cento sanulo, bacareta, rovalor liu, dólar americano, rihun sanulo, por cento ruanulo, bacareta, rovalor liu, dólar americano, rihun ruanulo, ressem lima, por cento tolo nulo, bacareta, rovalor liu, dólar americano, rihun lima nulo. Aumento e o imposto do consumo do tabaco no produto tabaco seletivo, que se o dólar lima nulo, cada kilograma, sai, do dólar americano, atos ida, cada kilograma, imposto do consumo-fão, dólar ida, cada kilograma, ba massimidade, no introdução, imposto do consumo-fão, o valor dólar tolo, cada litro, ba bebidas achucarada. Política ne, governo traça, ato protese, cidadão, cidadão e saúde público, governo moça raça, imposto e importação, Rússi, por cento, rua vírgula lima, ba por cento lima. Juliana Pereira, Tito Silva, GMN